Isso não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Com a saudade que eu tô da minha irmã. Ótimo. Tudo bem. Ok. É. Eu imagino que vocês devam ter muita coisa pra conversar. Não é? Mas olha... Tudo tem um limite, viu, filha? E quando a barra pesar, não pense que eu vou vir correndo com meu rabinho, abanando, porque eu não vou mesmo. Quando a barra pesar e você estiver aí destroçada, chorando... Chorando? Que conversa é essa, mãe? O que você tá falando? Que Deus te proteja, filha. Que Deus te proteja. Porque por mais compaixão que eu tenha, Ana, eu não sou o seu saco de pancada. Se você prefere ficar com a sua irmã, prefere ficar com a pessoa que foi capaz de te apunhalar pelas costas, e pior, ainda por cima, enquanto você tava aí, inerte em cima de uma cama... Pelo amor de Deus, mãe, para com esse terrorismo emocional. Joga limpo, fala, o que que tá acontecendo? Se você acha melhor assim... Eu tô falando da atual esposa do Rodrigo. Que tomou pra ser... O seu lugar. A sua filha. E a família que você sonhou construir com o seu namorado. Você não tem o direito de ir aqui, tá? Eu não tenho? Eu não tenho direito? Eu não tenho direito? Eu já devia estar acostumada, né? Afinal de contas, a errada sou sempre eu. Claro. A errada sou sempre eu. Se você prefere ficar aqui no hospital, com a sua irmã, fique com ela, então. Fique com ela ao seu lado, mas depois não venha querer chorar no meu ombro. Não. Não vai chorar no meu ombro a traição cometida. Não vai chorar no meu ombro a notícia de que foi ela quem, desde que você saiu de cena, tratou de se apoderar da sua vida, da sua filha e do seu namorado. Você não pode me falar uma coisa dessas, você está... Eu não posso. Claro que eu não posso. É. A errada sou sempre eu, não é? A sua irmã toma a sua vida de você e a errada, a ruim, aqui sou eu. Faz isso ruim, eu. A santinha, a santinha imaculada da sua irmã. Pois ela tomou tudo que é seu. Tomou sua vida, tomou sua filha, tomou o seu lugar, tomou até o seu namorado. É ela que você quer que fique aqui do seu lado. Ai. O que que foi, Ana? O que que foi? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, Manuela. Agora, sabe, tá tudo bem melhor. Porque você vai poder confirmar tudo que eu tô dizendo. Como assim, mãe? Confirmar o quê? Tentou muito, Manuela. O teatro acabou. Do que que você tá falando, mãe? Eu tô falando eu tô falando do seu casamento com o pai da filha da sua irmã. Eu tô falando de você ter ter levado tudo que era dela. Família, lugar, casa, filha, namorado. Meu Deus do céu, mãe, não podia ter feito isso. Você não podia ter feito isso. Você não podia ser assim. Eu não acredito que é verdade. Calma, Ana. Você mentiu. Por mim. Você me fez idiota todos esses meses. Calma, Ana, pelo amor de Deus. Eu preciso te explicar se não aconteceu exatamente assim. Ah, não foi exatamente assim? Como que não foi exatamente assim? O que é que é? Pelo amor de Deus, pelo menos, uma vez, uma vez na sua vida. Fala a verdade, Manuela. Me deixa. Me deixa, meu amor de Deus. Eu não quero ouvir mais. Deus do céu. Eu vou chamar a doutor Luz, pelo amor de Deus. Me deixa. Me deixa. Me deixa. Eu não quero ouvir mais. 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 Sai daqui, Manuela. Eu não quero ouvir mais. Ana, por favor. Calma. Sai. O que está sentindo? Manuela, saia. Saia, dona Eva. Por favor. Para fora, as duas. Por favor. Prega depois umazo. Curtam. Cada noite. Para fora. Amém.